Um ótimo dia para você que chegou até esta oração. Eu sou Diniz Vieira e eu te convido hoje a não pedir nada, mas simplesmente agradecer a Deus, expressar a sua gratidão pela vida, por sua família, para que assim você agrade a Deus e o melhor lhe seja concedido. Vamos lá. Senhor Deus, neste dia eu quero simplesmente agradecer. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Eu te agradeço pelo sol que nasceu lá fora. Eu te agradeço pela minha vida, minha família e por quem eu sou. Eu tenho gratidão principalmente porque a cada novo amanhecer, eu tenho mais certeza que o Senhor nunca me desampara. Eu te agradeço, Deus, por manter meu coração puro e não dividido. Eu te agradeço, Deus, por orientar os meus pensamentos, palavras e ações na direção do bem. Eu te agradeço, Deus, por conceder os meus pedidos e por me fazer entender quando algo que eu queria não chegou, porque não era ainda o momento certo. Eu te agradeço, Deus, por todas as oportunidades que aparecem em minha vida, oportunidades estas que me levam ao bem-estar, à felicidade e à realização pessoal. Eu te agradeço, Deus, por cuidar da minha saúde, do meu corpo e da minha mente. Eu te agradeço ainda pela prosperidade que flui para minha casa, trazendo conforto para mim e para minha família. Eu te agradeço, Deus, por me tornar consciente do Seu amor, do Seu carinho, do Seu cuidado e dos Seus desígnios que me levam ao encontro com a Sua verdade absoluta. Eu te agradeço, Deus, por me fazer resistir às tentações e às facilidades deste mundo que de alguma forma me afastariam da Tua presença. Eu te agradeço, Deus, por meu trabalho, por meus colegas e chefes, afinal, neste lugar eu cumpro as minhas tarefas e obtenho o meu sustento com orgulho e honestidade. Eu te agradeço, Deus, pelas pessoas que me amam, que gostam de mim e querem o meu bem. Eu te agradeço, Deus, ainda pelas pessoas que não torcem por mim, mas eu sei que o Senhor toca o coração de cada pessoa a fim de permitir reconhecer a nossa irmandade e que todos somos Seus filhos queridos. Eu te agradeço, Deus, por sempre direcionar os meus passos, dia após dia, trazendo paz e fortaleza ao meu coração. Eu te agradeço, Deus, por me ajudar a obedecer os Seus mandamentos, a perdoar aqueles que me prejudicaram e a aceitar que tudo vem em Seu tempo e tudo é para Sua honra e glória. Querido Deus, gratidão por Seu incrível poder e trabalho em minha vida. Gratidão por Sua bondade e por Suas bênçãos sobre mim. Eu te agradeço, Deus, pelo Seu grande amor e carinho. Eu te agradeço, Deus, por renovar o meu espírito, preenchendo com a Sua paz e alegria. Eu te amo e preciso do Senhor ao meu lado neste dia e em todos os dias que estão por vir. Eu te louvo e agradeço por me fazer digno da Sua presença. Senhor, gratidão por Sua graça abundante, por deixar que as coisas boas fluam livremente para a minha vida. Eu te agradeço, Deus, por colocar no meu caminho pessoas boas, pessoas honestas e que me ajudam a evoluir e conquistar os meus objetivos. Eu te agradeço, Deus, por me proteger ao longo do dia e da noite, por me colocar um escudo que impede que o que não é bom de se aproximar de mim. Deus é grande. Deus é forte. Deus é poderoso. Deus é imortal. E cumpre as Suas promessas com os Seus. Eu te agradeço, Deus, por me permitir fazer parte do Seu reino que jamais tem fim. Eu te louvo, Pai, por me permitir viver mais um dia em Sua presença. Que assim seja hoje, amanhã e sempre. Amém. 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 Querido Deus, eu agradeço pela minha casa. Eu oro esta noite para que o Senhor venha e proteja esta casa contra todos os ataques. Venha, Senhor, para minha casa e afaste todo o mal que queira entrar nesta residência. Não permita, Senhor, que pessoas com más intenções consigam cruzar esta porta. Proteja minha casa, Senhor, de todos os perigos. Proteja minha família e todos que dormem debaixo deste teto. Que esta seja a casa onde Deus habita juntamente com Jesus e seja uma casa iluminada pelo Espírito Santo. Meu amado Deus, eu oro por esta casa e por todos que nela vivem. Eu oro nesta noite para que mantenha a minha casa segura, tanto das influências espirituais quanto das influências físicas. Eu oro, Senhor, para que traga a segurança da minha casa contra danos. E eu também oro pelos membros desta casa. Proteja-nos de todas as doenças, de todas as dificuldades físicas e mentais. E quando as provações chegarem até esta residência, nos dê a força, Deus, para confiarmos em Ti e também aceitemos a Sua vontade. Querido Deus, eu peço para que todos nesta casa, à medida em que saiam e voltem, que o Senhor nos mantenha seguros. Ajude para que nós sejamos um exemplo da Tua presença, do seguimento da Tua Palavra, da fidelidade ao Seu amor. Eu peço, Senhor, para que todos que moramos aqui possamos sentir a Tua presença em cada cômodo e todas as pessoas que nos visitem consigam sentir a paz, a calma e a tranquilidade que saem abundantes do Seu coração. Que quando nós sairmos desta casa, quando formos cumprir as nossas obrigações diárias, que consigamos espalhar todo o amor, toda a proteção, toda a energia que vem de Ti para as pessoas que estejam ao nosso redor. Que toda vez que retornemos dos nossos trabalhos, escolas, estudos, consigamos sentir imediatamente que esta casa pertence a Ti. Faz, Senhor, com que estejamos sempre contigo, que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante das dificuldades. Eu agradeço, Senhor, pela minha família. Eu agradeço pelas Suas bênçãos cotidianas. que cada membro da minha família consiga sentir a Tua presença de noite, de dia, em todos os momentos. Que a Sua mão poderosa esteja em cima de todos nós, quando estamos conscientes ou inconscientes. Eu peço, Senhor, que a Sua presença invada esta casa e preencha todos os cômodos. Manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a luz que falta em todos os ambientes, para que tudo aquilo que ainda persista de negativo seja retirado. Que todo espírito de briga, de discussões, de desavenças seja removido desta casa para todo sempre. Que nós possamos nos sentir muito bem nesta casa. Que nós possamos compreender uns aos outros. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de descanso e paz. Onde a Sua presença seja vivida. E que nós possamos ter o diálogo como a principal ferramenta para nos entendermos e vivermos em perfeita união. Senhor, que todas as pessoas que cheguem nesta casa como visita, que nós possamos usar a nossa sabedoria para dar os conselhos certos, o divertimento certo e o amor que as pessoas merecem como Seus filhos amados. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo por Sua presença. Porque eu sei que mesmo quando eu dormir, o Senhor estará enviando os Seus anjos para proteger esta casa, trazer a paz que todos nós precisamos. Que o Deus da paz esteja nesta casa. Que Jesus, o Filho da paz, esteja nesta casa. Que o Espírito Santo que traz a paz em Suas asas esteja nesta casa, nesta noite e em todas as noites que estão por vir. Abençoe esta casa, Senhor Deus. Abençoe o meu lar, Senhor, esta noite enquanto eu durmo. Abençoe as nossas palavras e conversas. Abençoe os nossos alimentos. Abençoe os nossos bens materiais. Abençoe, Deus, o nosso dinheiro. Abençoe, Senhor, os nossos sonhos e objetivos. Que tudo flua facilmente nesta casa. Que esta casa seja um caminho para a entrada no Seu reino definitivo. Venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito e deixe que o Teu poder flua nesta casa em todos os cômodos. Ilumine esta moradia, Senhor, dia e noite. Eu te louvo, Senhor, enquanto eu durmo. O Senhor é fiel. Eu te agradeço, Senhor, por esta casa. Eu te agradeço, Senhor, por esta conquista, seja ela casa própria ou alugada. O importante é que temos um teto para vivermos bem, para construirmos o nosso futuro, abençoado e protegido eternamente por Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por termos uma casa para descansarmos os nossos pensamentos, para aliviarmos os nossos corações. Que esta casa seja o nosso refúgio contra todos os perigos do mundo, contra todos os acontecimentos negativos que insistem em nos afastarmos da Tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados por todas as vezes que reclamemos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, todos os que moram nesta casa. Vem, Senhor, sob esta residência e torna este um lar do Teu amor, da Tua presença. Que nós sejamos santificados dia e noite. Que nós saibamos agradecer todos os Teus presentes, todos os Teus dons, todos os sinais da Tua presença. Obrigado, Senhor, por abençoar a minha casa. Obrigado, Senhor, por abençoar o meu lar. Eu sei que, enquanto eu durmo, estas bênçãos estão sendo ampliadas. e tudo de bom, tudo que vem de Deus, tudo que é glorificado e santificado, permanece nesta casa para todos sempre, para a Sua honra e glória. Que assim seja, Deus. Amém. Querido Deus, eu agradeço pela minha casa. Eu oro esta noite para que o Senhor venha e proteja esta casa contra todos os ataques. Venha, Senhor, para minha casa e afaste todo o mal que queira entrar nesta residência. Não permita, Senhor, que pessoas com más intenções consigam cruzar esta porta. Proteja a minha casa, Senhor, de todos os perigos. Proteja a minha família e todos que dormem debaixo deste teto. Que esta seja a casa onde Deus habita juntamente com Jesus e seja uma casa iluminada pelo Espírito Santo. Meu amado Deus, eu oro por esta casa e por todos que nela vivem. Eu oro nesta noite para que mantenha a minha casa segura, tanto das influências espirituais quanto das influências físicas. Eu oro, Senhor, para que traga a segurança da minha casa contra danos e eu também oro pelos membros desta casa. Proteja-nos de todas as doenças, de todas as dificuldades físicas e mentais. E quando as provações chegarem até esta residência, nos dê a força, Deus, para confiarmos em Ti e também aceitemos a Sua vontade. Querido Deus, eu peço para que todos nesta casa, à medida em que saiam e voltem, que o Senhor nos mantenha seguros. ajude para que nós sejamos um exemplo da Tua presença, do seguimento da Tua Palavra, da fidelidade ao Seu amor. Eu peço, Senhor, para que todos que moramos aqui possamos sentir a Tua presença em cada cômodo e todas as pessoas que nos visitem consigam sentir a paz, a calma e a tranquilidade que saem abundantes do Seu coração. que quando nós sairmos desta casa, quando formos cumprir as nossas obrigações diárias, que consigamos espalhar todo o amor, toda a proteção, toda a energia que vem de Ti para as pessoas que estejam ao nosso redor. Que toda vez que retornemos dos nossos trabalhos, escolas, estudos, consigamos sentir imediatamente que esta casa pertence a Ti. Faz, Senhor, com que estejamos sempre contigo, que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante das dificuldades. Eu agradeço, Senhor, pela minha família. Eu agradeço pelas Suas bênçãos cotidianas. Que cada membro da minha família consiga sentir a Tua presença de noite, de dia, em todos os momentos, que a Sua mão poderosa esteja em cima de todos nós, quando estamos conscientes ou inconscientes. Eu peço, Senhor, que a Sua presença invada esta casa e preencha todos os cômodos. Manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a luz que falta em todos os ambientes, para que tudo aquilo que ainda persista de negativo seja retirado. que todo espírito de briga, de discussões, de desavenças seja removido desta casa para todo o sempre. Que nós possamos nos sentir muito bem nesta casa, que nós possamos compreender uns aos outros, que nós possamos nos amar verdadeiramente. Que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de descanso e paz, onde a Sua presença seja vivida e que nós possamos ter o diálogo como a principal ferramenta para nos entendermos e vivermos em perfeita união. Senhor, que todas as pessoas que cheguem nesta casa como visita, que nós possamos usar a nossa sabedoria para dar os conselhos certos, o divertimento certo e o amor que as pessoas merecem como seus filhos amados. Eu te agradeço, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo por Sua presença, porque eu sei que mesmo quando eu dormir, o Senhor estará enviando os Seus anjos para proteger esta casa, trazer a paz que todos nós precisamos. Que o Deus da paz esteja nesta casa. Que Jesus, o Filho da paz, esteja nesta casa. que o Espírito Santo que traz a paz em suas asas esteja nesta casa, nesta noite e em todas as noites que estão por vir. Abençoe esta casa, Senhor Deus. Abençoe o meu lar, Senhor, esta noite enquanto eu durmo. abençoe as nossas palavras e conversas. Abençoe os nossos alimentos. Abençoe os nossos bens materiais. Abençoe, Deus, o nosso dinheiro. abençoe, Senhor, os nossos sonhos e objetivos. Que tudo flua facilmente nesta casa. Que esta casa seja um caminho para a entrada no seu reino definitivo. Venha, Senhor, com o teu Santo Espírito e deixe que o teu poder flua nesta casa em todos os cômodos. Ilumine esta moradia, Senhor, dia e noite. Eu te louvo, Senhor, enquanto eu durmo. O Senhor é fiel. Eu te agradeço, Senhor, por esta casa. Eu te agradeço, Senhor, por esta conquista, seja ela casa própria ou alugada. O importante é que temos um teto para vivermos bem, para construirmos o nosso futuro, abençoado e protegido eternamente por ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por termos uma casa para descansarmos os nossos pensamentos, para aliviarmos os nossos corações. Que esta casa seja o nosso refúgio contra todos os perigos do mundo. contra todos os acontecimentos negativos que insistem em nos afastarmos da tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados por todas as vezes que reclamemos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, todos os que moram nesta casa. Vem, Senhor, sob esta residência e torna este um lar do teu amor, da tua presença. Que nós sejamos santificados dia e noite. Que nós saibamos agradecer todos os teus presentes, todos os teus dons, todos os sinais da tua presença. Obrigado, Senhor, por abençoar a minha casa. Obrigado, Senhor, por abençoar o meu lar. eu sei que, enquanto eu durmo, estas bênçãos estão sendo ampliadas e tudo de bom, tudo que vem de Deus, tudo que é glorificado e santificado, permanece nesta casa para todos sempre, para a sua honra e glória. que assim seja, Deus. Amém. Querido Deus, eu agradeço pela minha casa. Eu oro esta noite para que o Senhor venha e proteja esta casa contra todos os ataques. Venha, Senhor, para a minha casa e afaste todo o mal que queira entrar nesta residência. Não permita, Senhor, que pessoas com mais intenções consigam cruzar esta porta. Proteja a minha casa, Senhor, de todos os perigos. Proteja a minha família e todos que dormem debaixo deste teto. Que esta seja a casa onde Deus habita juntamente com Jesus e seja uma casa iluminada pelo Espírito Santo. Meu amado Deus, eu oro por esta casa e por todos que nela vivem. Eu oro nesta noite para que mantenha a minha casa segura, tanto das influências espirituais quanto das influências físicas. Eu oro, Senhor, para que traga a segurança da minha casa contra danos. E eu também oro pelos membros desta casa. Proteja-nos de todas as doenças, de todas as dificuldades físicas e mentais. E quando as provações chegarem até esta residência, nos dê a força, Deus, para confiarmos em Ti e também aceitemos a Sua vontade. Querido Deus, eu peço para que todos nesta casa, à medida em que saiam e voltem, que o Senhor nos mantenha seguros. Ajude para que nós sejamos um exemplo da Tua presença, do seguimento da Tua Palavra, da fidelidade ao Seu amor. Eu peço, Senhor, para que todos que moramos aqui possamos sentir a Tua presença em cada cômodo e todas as pessoas que nos visitem consigam sentir a paz, a calma e a tranquilidade que saem abundantes do Seu coração. que quando nós sairmos desta casa, quando formos cumprir as nossas obrigações diárias, que consigamos espalhar todo o amor, toda a proteção, toda a energia que vem de Ti para as pessoas que estejam ao nosso redor. que toda vez que retornemos dos nossos trabalhos, escolas, estudos, consigamos sentir imediatamente que esta casa pertence a Ti. Faz, Senhor, com que estejamos sempre contigo, que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante das dificuldades. Eu agradeço, Senhor, pela minha família. Eu agradeço pelas Suas bênçãos cotidianas. Que cada membro da minha família consiga sentir a Tua presença de noite, de dia, em todos os momentos. Que a Sua mão poderosa esteja em cima de todos nós quando estamos conscientes ou inconscientes. Eu peço, Senhor, que a Sua presença invada esta casa e preencha todos os cômodos manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a luz que falta em todos os ambientes, para que tudo aquilo que ainda persista de negativo seja retirado. Que todo espírito de briga, de discussões, de desavenças seja removido desta casa para todos sempre. Que nós possamos nos sentir muito bem nesta casa. Que nós possamos compreender uns aos outros. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de descanso e paz, onde a Sua presença seja vivida e que nós possamos ter o diálogo como a principal ferramenta para nos entendermos e vivermos em perfeita união. Senhor, que todas as pessoas que cheguem nesta casa como visita, que nós possamos usar a nossa sabedoria para dar os conselhos certos, o divertimento certo e o amor que as pessoas merecem com os seus filhos amados. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo por Sua presença, porque eu sei que mesmo quando eu dormir, o Senhor estará enviando os Seus anjos para proteger esta casa, trazer a paz que todos nós precisamos. Que o Deus da paz esteja nesta casa. Que Jesus, o Filho da paz, esteja nesta casa. Que o Espírito Santo que traz a paz em Suas asas esteja nesta casa nesta noite e em todas as noites que estão por vir. abençoe esta casa, Senhor Deus. Abençoe o meu lar, Senhor, esta noite enquanto eu durmo. Abençoe as nossas palavras e conversas. Abençoe os nossos alimentos. abençoe os nossos bens materiais. Abençoe, Deus, o nosso dinheiro. Abençoe, Senhor, os nossos sonhos e objetivos. Que tudo flua facilmente nesta casa. que esta casa seja um caminho para a entrada no Seu reino definitivo. Venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito e deixe que o Teu poder flua nesta casa em todos os cômodos. Ilumine esta moradia, Senhor, dia e noite. Eu te louvo, Senhor, enquanto eu durmo. O Senhor é fiel. Eu te agradeço, Senhor, por esta casa. Eu te agradeço, Senhor, por esta conquista, seja ela casa própria ou alugada. O importante é que temos um teto para vivermos bem, para construirmos o nosso futuro, abençoado e protegido eternamente por Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por termos uma casa para descansarmos os nossos pensamentos, para aliviarmos os nossos corações. Que esta casa seja o nosso refúgio contra todos os perigos do mundo, contra todos os acontecimentos negativos que insistem em nos afastarmos da Tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, por todas as vezes que reclamemos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, todos os que moram nesta casa. Vem, Senhor, sob esta residência e torna este um lar do Teu amor, da Tua presença. que nós sejamos santificados dia e noite. Que nós saibamos agradecer todos os Teus presentes, todos os Teus dons, todos os sinais da Tua presença. Obrigado, Senhor, por abençoar a minha casa. Obrigado, Senhor, por abençoar o meu lar. Sei que, enquanto eu durmo, estas bênçãos estão sendo ampliadas. E tudo de bom, tudo que vem de Deus, tudo que é glorificado e santificado, permanece nesta casa para todos sempre, para a Sua honra e glória. Que assim seja, Deus. Amém. Querido Deus, eu agradeço pela minha casa. Eu oro esta noite para que o Senhor venha e proteja esta casa contra todos os ataques. Venha, Senhor, para a minha casa e afaste todo o mal que queira entrar nesta residência. Não permita, Senhor, que pessoas com más intenções consigam cruzar esta porta. Proteja a minha casa, Senhor, de todos os perigos. Proteja a minha família e todos que dormem debaixo deste teto. Que esta seja a casa onde Deus habita juntamente com Jesus e seja uma casa iluminada pelo Espírito Santo. Meu amado Deus, eu oro por esta casa e por todos que nela vivem. Eu oro nesta noite para que mantenha a minha casa segura, tanto das influências espirituais quanto das influências físicas. Eu oro, Senhor, para que traga a segurança da minha casa contra danos. Eu também oro pelos membros desta casa. proteja-nos de todas as doenças, de todas as dificuldades físicas e mentais. E quando as provações chegarem até esta residência, nos dê a força, Deus, para confiarmos em Ti e também aceitemos a Sua vontade. Querido Deus, eu peço para que todos nesta casa, à medida em que saiam e voltem, que o Senhor nos mantenha seguros, ajude para que nós sejamos um exemplo da Tua presença, do seguimento da Tua palavra, da fidelidade ao Seu amor. Eu peço, Senhor, para que todos que moramos aqui possamos sentir a Tua presença em cada cômodo e todas as pessoas que nos visitem consigam sentir a paz, a calma e a tranquilidade que saem abundantes do Seu coração. que quando nós sairmos desta casa, quando formos cumprir as nossas obrigações diárias, que consigamos espalhar todo o amor, toda a proteção, toda a energia que vem de Ti para as pessoas que estejam ao nosso redor. que toda vez que retornemos dos nossos trabalhos, escolas, estudos, consigamos sentir imediatamente que esta casa pertence a Ti. Faz, Senhor, com que estejamos sempre contigo, que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante das dificuldades. Eu agradeço, Senhor, pela minha família. Eu agradeço pelas Suas bênçãos cotidianas. Que cada membro da minha família consiga sentir a Tua presença de noite, de dia, em todos os momentos. Que a Sua mão poderosa esteja em cima de todos nós, quando estamos conscientes ou inconscientes. Eu peço, Senhor, que a Sua presença invada esta casa e preencha todos os cômodos. manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a luz que falta em todos os ambientes, para que tudo aquilo que ainda persista de negativo seja retirado. Que todo espírito de briga, de discussões, de desavenças seja removido desta casa para todo o sempre. Que nós possamos nos sentir muito bem nesta casa. Que nós possamos compreender uns aos outros. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de descanso e paz, onde a Sua presença seja vivida e que nós possamos ter o diálogo como a principal ferramenta para nos entendermos e vivermos em perfeita união. Senhor, que todas as pessoas que cheguem nesta casa como visita, que nós possamos usar a nossa sabedoria para dar os conselhos certos, o divertimento certo e o amor que as pessoas merecem como Seus filhos amados. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo por Sua presença, porque eu sei que mesmo quando eu dormir, o Senhor estará enviando os Seus anjos para proteger esta casa, trazer a paz que todos nós precisamos. Que o Deus da paz esteja nesta casa. que Jesus, o Filho da paz, esteja nesta casa. Que o Espírito Santo que traz a paz em Suas asas esteja nesta casa nesta noite e em todas as noites que estão por vir. Abençoe esta casa, Senhor Deus. Abençoe o meu lar, Senhor, esta noite enquanto eu durmo. Abençoe as nossas palavras e conversas. Abençoe os nossos alimentos. Abençoe os nossos bens materiais. Abençoe, Deus, o nosso dinheiro. Abençoe, Senhor, os nossos sonhos e objetivos. Que tudo flua facilmente nesta casa. que esta casa seja um caminho para a entrada no Seu reino definitivo. Venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito e deixe que o Teu poder flua nesta casa em todos os cômodos. Ilumine esta moradia, Senhor, dia e noite. eu te louvo, Senhor, enquanto eu durmo. O Senhor é fiel. Eu te agradeço, Senhor, por esta casa. Eu te agradeço, Senhor, por esta conquista, seja ela casa própria ou alugada. O importante é que temos um teto para vivermos bem, para construirmos o nosso futuro, abençoado e protegido eternamente por Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por termos uma casa para descansarmos os nossos pensamentos, para aliviarmos os nossos corações. Que esta casa seja o nosso refúgio contra todos os perigos do mundo, contra todos os acontecimentos negativos que insistem em nos afastarmos da Tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados por todas as vezes que reclamemos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, todos os que moram nesta casa. Vem, Senhor, sob esta residência e torna este um lar do Teu amor, da Tua presença. Que nós sejamos santificados dia e noite. Que nós saibamos agradecer todos os Teus presentes, todos os Teus dons, todos os sinais da Tua presença. Obrigado, Senhor, por abençoar minha casa. Obrigado, Senhor, por abençoar para o meu lar. Eu sei que, enquanto eu durmo, estas bênçãos estão sendo ampliadas e tudo de bom, tudo que vem de Deus, tudo que é glorificado e santificado, permanece nesta casa para todos sempre, para a Sua honra e glória. Que assim seja, Deus. Amém. Amém. Querido Deus, eu agradeço pela minha casa. Eu oro esta noite para que o Senhor venha e proteja esta casa contra todos os ataques. Venha, Senhor, para minha casa e afaste todo o mal que queira entrar nesta residência. Não permita, Senhor, que pessoas com mais intenções consigam cruzar esta porta. Proteja minha casa, Senhor, de todos os perigos. Proteja a minha família e todos que dormem debaixo deste teto. Que esta seja a casa onde Deus habita juntamente com Jesus e seja uma casa iluminada pelo Espírito Santo. Meu amado Deus, eu oro por esta casa e por todos que nela vivem. Eu oro nesta noite para que mantenha a minha casa segura, tanto das influências espirituais quanto das influências físicas. Eu oro, Senhor, para que traga a segurança da minha casa contra danos e eu também oro pelos membros desta casa. Proteja-nos de todas as doenças, de todas as dificuldades físicas e mentais e quando as provações chegarem até esta residência, nos dê a força, a Deus para confiarmos em Ti e também aceitemos a Sua vontade. Querido Deus, eu peço para que todos nesta casa, à medida em que saiam e voltem, que o Senhor nos mantenha seguros. Ajude para que nós sejamos um exemplo da Tua presença, do seguimento da Tua palavra, da fidelidade ao Seu amor. Eu peço ao Senhor para que todos que moramos aqui possamos sentir a Tua presença em cada cômodo e todas as pessoas que nos visitem consigam sentir a paz, a calma e a tranquilidade que saem abundantes do Seu coração. Que quando nós sairmos desta casa, quando formos cumprir as nossas obrigações diárias, que consigamos espalhar todo o amor, toda a proteção, toda a energia que vem de Ti para as pessoas que estejam ao nosso redor. Que toda vez que retornemos dos nossos trabalhos, escolas, estudos, consigamos sentir imediatamente que esta casa pertence a Ti. Faz, Senhor, com que estejamos sempre contigo, que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante das dificuldades. eu agradeço, Senhor, pela minha família. Eu agradeço pelas Suas bênçãos cotidianas. Que cada membro da minha família consiga sentir a Tua presença de noite, de dia, em todos os momentos. Que a Sua mão poderosa esteja em cima de todos nós, quando estamos conscientes ou inconscientes. eu peço, Senhor, que a Sua presença invada esta casa e preencha todos os cômodos. Manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a luz que falta em todos os ambientes, para que tudo aquilo que ainda persista de negativo seja retirado. Que todo espírito de briga, de discussões, de desavenças, seja removido desta casa para todos sempre. que nós possamos nos sentir muito bem nesta casa. Que nós possamos compreender uns aos outros. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. Que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de descanso e paz, onde a Sua presença seja vivida e que nós possamos ter o diálogo como a principal ferramenta para nos entendermos e vivermos em perfeita união. Senhor, que todas as pessoas que cheguem nesta casa como visita, que nós possamos usar a nossa sabedoria para dar os conselhos certos, o divertimento certo e o amor que as pessoas merecem como seus filhos amados. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo por Sua presença, porque eu sei que mesmo quando eu dormir, o Senhor estará enviando os Seus anjos para proteger esta casa, trazer a paz que todos nós precisamos. Que o Deus da paz esteja nesta casa. Que Jesus, o Filho da paz, esteja nesta casa. Que o Espírito Santo que traz a paz em Suas asas esteja nesta casa, nesta noite e em todas as noites que estão por vir. abençoe esta casa, Senhor Deus. Abençoe o meu lar, Senhor, esta noite enquanto eu durmo. Abençoe as nossas palavras e conversas. Abençoe os nossos alimentos. abençoe os nossos bens materiais. Abençoe, Deus, o nosso dinheiro. Abençoe, Senhor, os nossos sonhos e objetivos. Que tudo flua facilmente nesta casa. que esta casa seja um caminho para a entrada no Seu reino definitivo. Venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito e deixe que o Teu poder flua nesta casa em todos os cômodos. Ilumine esta moradia, Senhor, dia e noite. Amém. Eu Te louvo, Senhor, enquanto eu durmo. O Senhor é fiel. Eu Te agradeço, Senhor, por esta casa. Eu Te agradeço, Senhor, por esta conquista, seja ela casa própria ou alugada. O importante é que temos um teto para vivermos bem, para construirmos o nosso futuro, abençoado e protegido eternamente por Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por termos uma casa para descansarmos os nossos pensamentos, para aliviarmos os nossos corações. Que esta casa seja o nosso refúgio contra todos os perigos do mundo, contra todos os acontecimentos negativos que insistem em nos afastarmos da Tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados por todas as vezes que reclamemos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, todos os que moram nesta casa. Vem, Senhor, sob esta residência e torna este um lar do Teu amor, da Tua presença. que nós sejamos santificados dia e noite. Que nós saibamos agradecer todos os Teus presentes, todos os Teus dons, todos os sinais da Tua presença. Obrigado, Senhor, por abençoar a minha casa. Obrigado, Senhor, por abençoar o meu lar. eu sei que enquanto eu durmo, estas bênçãos estão sendo ampliadas e tudo de bom, tudo que vem de Deus, tudo que é glorificado e santificado, permanece nesta casa para todos sempre, para a Sua honra e glória. que assim seja, Deus. Amém. Querido Deus, eu agradeço pela minha casa. Eu oro esta noite para que o Senhor venha e proteja esta casa contra todos os ataques. Venha, Senhor, para a minha casa e afaste todo o mal que queira entrar nesta residência. Não permita, Senhor, que pessoas com más intenções consigam cruzar esta porta. Proteja a minha casa, Senhor, de todos os perigos. Proteja a minha família e todos que dormem debaixo deste teto. Que esta seja a casa onde Deus habita juntamente com Jesus e seja uma casa iluminada pelo Espírito Santo. Meu amado Deus, eu oro por esta casa e por todos que nela vivem. Eu oro nesta noite para que mantenha a minha casa segura, tanto das influências espirituais quanto das influências físicas. Eu oro, Senhor, para que traga a segurança da minha casa contra danos. E eu também oro pelos membros desta casa. Proteja-nos de todas as doenças, de todas as dificuldades físicas e mentais. e quando as provações chegarem até esta residência, nos dê a força, Deus, para confiarmos em Ti e também aceitemos a Sua vontade. Querido Deus, eu peço para que todos nesta casa, à medida em que saiam e voltem, que o Senhor nos mantenha seguros. Ajude para que nós sejamos um exemplo da Tua presença, do seguimento da Tua palavra, da fidelidade ao Seu amor. Eu peço, Senhor, para que todos que moramos aqui possamos sentir a Tua presença em cada cômodo e todas as pessoas que nos visitem consigam sentir a paz, a calma e a tranquilidade que saem abundantes do Seu coração. Que quando nós sairmos desta casa, quando formos cumprir as nossas obrigações diárias, que consigamos espalhar todo o amor, toda a proteção, toda a energia que vem de Ti para as pessoas que estejam ao nosso redor. que toda vez que retornemos dos nossos trabalhos, escolas, estudos, consigamos sentir imediatamente que esta casa pertence a Ti. Faz, Senhor, com que estejamos sempre contigo, que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante das dificuldades. Eu agradeço, Senhor, pela minha família. Eu agradeço pelas Suas bênçãos cotidianas. Que cada membro da minha família consiga sentir a Tua presença de noite, de dia, em todos os momentos. Que a Sua mão poderosa esteja em cima de todos nós, quando estamos conscientes ou inconscientes. Eu peço, Senhor, que a Sua presença invada esta casa e preencha todos os cômodos. Manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a luz que falta em todos os ambientes, para que tudo aquilo que ainda persista de negativo seja retirado. Que todo espírito de briga, de discussões, de desavenças seja removido desta casa para todo o sempre. Que nós possamos nos sentir muito bem nesta casa. Que nós possamos compreender uns aos outros. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. Que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de descanso e paz. Onde a Sua presença seja vivida. E que nós possamos ter o diálogo como a principal ferramenta para nos entendermos e vivermos em perfeita união. Senhor, que todas as pessoas que cheguem nesta casa como visita, que nós possamos usar a nossa sabedoria para dar os conselhos certos, o divertimento certo e o amor que as pessoas merecem como Seus filhos amados. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo por Sua presença. Porque eu sei que mesmo quando eu dormir, o Senhor estará enviando os Seus anjos para proteger esta casa, trazer a paz que todos nós precisamos. Que o Deus da paz esteja nesta casa. que Jesus, o Filho da paz, esteja nesta casa. Que o Espírito Santo que traz a paz em Suas asas esteja nesta casa nesta noite e em todas as noites que estão por vir. Abençoe esta casa, Senhor Deus. Abençoe o meu lar, Senhor, esta noite enquanto eu durmo. Abençoe as nossas palavras e conversas. Abençoe os nossos alimentos. Abençoe os nossos bens materiais. Abençoe, Deus, o nosso dinheiro. Abençoe, Senhor, os nossos sonhos e objetivos. que tudo flua facilmente nesta casa. Que esta casa seja um caminho para a entrada no Seu reino definitivo. Venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito e deixe que o Teu poder flua nesta casa em todos os cômodos. Ilumine esta moradia, Senhor, dia e noite. Eu Te louvo, Senhor, enquanto eu durmo. O Senhor é fiel. Eu Te agradeço, Senhor, por esta casa. Eu Te agradeço, Senhor, por esta conquista, seja ela casa própria ou alugada. O importante é que temos um teto para vivermos bem, para construirmos o nosso futuro, abençoado e protegido eternamente por Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por termos uma casa para descansarmos os nossos pensamentos, para aliviarmos os nossos corações. Que esta casa seja o nosso refúgio contra todos os perigos do mundo, contra todos os acontecimentos negativos que insistem em nos afastarmos da Tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados por todas as vezes que reclamemos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, todos os que moram nesta casa. Vem, Senhor, sob esta residência e torna este um lar do Teu amor, da Tua presença. Que nós sejamos santificados dia e noite. Que nós saibamos agradecer todos os Teus presentes, todos os Teus dons, todos os sinais da Tua presença. Obrigado, Senhor, por abençoar a minha casa. Obrigado, Senhor, por abençoar para o meu lar. Sei que, enquanto eu durmo, estas bênçãos estão sendo ampliadas. E tudo de bom, tudo que vem de Deus, tudo que é glorificado e santificado, permanece nesta casa para todos sempre, para a Sua honra e glória. Que assim seja, Deus. Amém. Amém. Querido Deus, eu agradeço pela minha casa. Eu oro esta noite para que o Senhor venha e proteja esta casa contra todos os ataques. Venha, Senhor, para a minha casa e afaste todo o mal que queira entrar nesta residência. Não permita, Senhor, que pessoas com mais intenções consigam cruzar esta porta. Proteja a minha casa, Senhor, de todos os perigos. Proteja a minha família e todos que dormem debaixo deste teto. Que esta seja a casa onde Deus habita juntamente com Jesus e seja uma casa iluminada pelo Espírito Santo. Eu, amado Deus, eu oro por esta casa e por todos que nela vivem. Eu oro nesta noite para que mantenha a minha casa segura, tanto das influências espirituais quanto das influências físicas. Eu oro, Senhor, para que traga a segurança da minha casa contra danos. E eu também oro pelos membros desta casa. proteja-nos de todas as doenças e de todas as dificuldades físicas e mentais. E quando as provações chegarem até esta residência, nos dê a força, Deus, para confiarmos em Ti e também aceitemos a Sua vontade. Querido Deus, eu peço para que todos nesta casa, à medida em que saiam e voltem, que o Senhor nos mantenha seguros. Ajude para que nós sejamos um exemplo da Tua presença, do seguimento da Tua palavra, da fidelidade ao Seu amor. Eu peço, Senhor, para que todos que moramos aqui possamos sentir a Tua presença em cada cômodo e todas as pessoas que nos visitem consigam sentir a paz, a calma e a tranquilidade que saem abundantes do Seu coração. que quando nós sairmos desta casa, quando formos cumprir as nossas obrigações diárias, que consigamos espalhar todo o amor, toda a proteção, toda a energia que vem de Ti para as pessoas que estejam ao nosso redor. que toda vez que retornemos dos nossos trabalhos, escolas, estudos, consigamos sentir imediatamente que esta casa pertence a Ti. Faz, Senhor, com que estejamos sempre contigo, que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante das dificuldades. Eu agradeço, Senhor, pela minha família. Eu agradeço pelas Suas bênçãos cotidianas. Que cada membro da minha família consiga sentir a Tua presença de noite, de dia, em todos os momentos. Que a Sua mão poderosa esteja em cima de todos nós quando estamos conscientes ou inconscientes. Eu peço, Senhor, que a Sua presença invada esta casa e preencha todos os cômodos. Manda o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a luz que falta em todos os ambientes, para que tudo aquilo que ainda persista de negativo seja retirado. Que todo espírito de briga, de discussões, de desavenças seja removido desta casa para todo o sempre. Que nós possamos nos sentir muito bem nesta casa. Que nós possamos compreender uns aos outros. Que nós possamos nos amar verdadeiramente. Que o nosso lar, Senhor, seja um lugar de descanso e paz. Onde a Sua presença seja vivida. E que nós possamos ter o diálogo como a principal ferramenta para nos entendermos e vivermos em perfeita união. Senhor, que todas as pessoas que cheguem nesta casa como visita, que nós possamos usar a nossa sabedoria para dar os conselhos certos, o divertimento certo e o amor que as pessoas merecem com os Seus filhos amados. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo por Sua presença. Porque eu sei que mesmo quando eu dormir, o Senhor estará enviando os Seus anjos para proteger esta casa, trazer a paz que todos nós precisamos. Que o Deus da paz esteja nesta casa. que Jesus, o Filho da paz, esteja nesta casa. Que o Espírito Santo que traz a paz em Suas asas esteja nesta casa nesta noite e em todas as noites que estão por vir. Abençoe esta casa, Senhor Deus. Abençoe o meu lar, Senhor, esta noite enquanto eu durmo. Abençoe as nossas palavras e conversas. Abençoe os nossos alimentos. abençoe os nossos bens materiais. Abençoe, Deus, o nosso dinheiro. Abençoe, Senhor, os nossos sonhos e objetivos. que tudo flua facilmente nesta casa. Que esta casa seja um caminho para a entrada no Seu reino definitivo. Venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito e deixe que o Teu poder flua nesta casa em todos os cômodos. ilumine esta moradia, Senhor, dia e noite. Eu Te louvo, Senhor, enquanto eu durmo. O Senhor é fiel. Eu Te agradeço, Senhor, por esta casa. Eu Te agradeço, Senhor, por esta conquista, seja ela casa própria ou alugada. O importante é que temos um teto para vivermos bem, para construirmos o nosso futuro, abençoado e protegido eternamente por Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por termos uma casa para descansarmos os nossos pensamentos, para aliviarmos os nossos corações. Que esta casa seja o nosso refúgio contra todos os perigos do mundo, contra todos os acontecimentos negativos que insistem em nos afastarmos da Tua presença. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados por todas as vezes que reclamemos de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, todos os que moram nesta casa. Vem, Senhor, sob esta residência e torna este um lar do Teu amor, da Tua presença. que nós sejamos santificados dia e noite. Que nós saibamos agradecer todos os Teus presentes, todos os Teus dons, todos os sinais da Tua presença. Obrigado, Senhor, por abençoar a minha casa. Obrigado, Senhor, por abençoar o meu lar. Eu sei que, enquanto eu durmo, estas bênçãos estão sendo ampliadas e tudo de bom, tudo que vem de Deus, tudo que é glorificado e santificado, permanece nesta casa para todos sempre, para a Sua honra e glória. Que assim seja, Deus. Amém. 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 Amém.